Fala família, aproveitando a série de reuniões que eu tenho aqui só com os meus amigos queridos Tá aqui ó, Mateuzinho, meu amigo querido, Barbosa Eu consegui reunir só a nata dos meus amigos Antônio Rodrigo, meu colega de profissão das novelas mexicanas E esse aqui não vale nada porque ele que inventou esse negócio de máquina de costura E aqui tem a máquina de caldo de cana dele, tá? A gente vai falar dessa guerreira aqui hoje Que está à venda Tá à venda Tô vendendo Eu tenho certeza que vai ter gente louca no Brasil inteiro pra comprar Porque ela tá zera Mas o intuito desse vídeo é exatamente anunciar essa moto, tá pessoal? Vocês já viram o vídeo aqui da Intruda 125 Mas o intuito mesmo é a gente colocar essa moto pra vender Pra que você do Brasil inteiro que tá procurando uma Intruda 125 Nova, zera Você tá tendo essa oportunidade aqui com um amigo meu, tá? E o intuito dessa venda Não é porque a moto tá ruim e nada disso não É porque a gente vai fazer um upgrade Nós vamos subir de cilindrada Então... Eu acompanho vocês nas viagens agora Exatamente Porque rapaz, a gente fez uma viagem pra Aracaju 325 km de ida 200 km a gente rodou lá e 325 de volta A moto sofreu Ah, eu não falei isso Sofreu, né? Foi, foi, voltou de boa Mas sofreu Foi sofrido Acompanhou Não foi... Não foi não, Antônio? Foi guerreiro Foi guerreiro Acompanhou É... A gente fazia aí uns picos de 110 Você acompanhava 90 km Claro que a gente manteve uma média de 90 km por hora Na volta Na ida foi também assim? Foi Foi mais ou menos assim Foi na ida pegada E você foi guerreiro, cara A moto, ela realmente, ela tem... Por isso que é uma moto que hoje Ela tem uma revenda... É uma moto valorizada E tem uma revenda fácil Porque é uma moto que você pode usar Tanto no meio urbano Quanto em viagem Dá, velho Dá pra viajar Dá, dá de tranquilo E você fez uma média de 90 km por hora com a gente Na volta a gente foi mil Ele chegou em casa primeiro que a gente Porque ele passou... Teve aquele engarrafamento Verdade A gente comprou e ele chegou em casa Teve um engarrafamento terrível Que a gente voltou no feriado E aí teve bloqueio de pista E ele foi embora Chegou em casa logo Então eu queria que você me falasse Da sua experiência com ela Mateuzinho E preço... A galera quer saber preço É o preço logo agora ou... Fala, fala logo aí Eu tô pedindo 4,700 nela Eu ia pedir 5 mil Só que como eu tenho uma multa De 195 que eu tomei Eu já abati do valor Mas em 4,500 aí eu... 4,500? 4,500 eu vendo Galera, 4,500 não... Ele não baixa esse preço Claro que isso não baixa não Não, nem vou permitir isso Não vou permitir Já tá bem abaixo na verdade As pessoas podem até falar Mas o que você tem a ver com isso Eu sou padrinho dele, cara Então não vou permitir mesmo Ele tem muito a ver Eu sou padrinho dele Foi o começo de conversa Que eu comprei essa moto Pro carro dele Ele nem me conhecia ainda Eu vendo os vídeos lá Eu achei a moto... Sou padrinho dele aqui, ó... Aqui, ó... Então, ele... Ele sendo... Ele também ali, ó... É da família Então eu não vou permitir Vender abaixo disso Porque a gente tem o intuito De fazer esse upgrade aí, né? E... Galera, é isso Uma moto de 4,500 reais É... E aí me fale do seu histórico com ela Por que que você comprou Me fale aí todos os benefícios Que você fez nessa moto Conte a história dela Eu tava numa situação Que eu estava trabalhando E estudando Eu trabalhava durante o dia Estudava durante a noite E, cara, era muito puxado De ônibus eu gastava Mais de 200 reais por mês de passagem Passagem de ônibus, metrô Aí foi um ponto que eu pensei Que eu tirei minha carteira de moto E eu pensei Cara, eu tenho que comprar uma moto Eu vou comprar uma moto Não tem mais... Não tem condições mais De ficar andando de ônibus Chegava atrasado Tava complicado Eu juntei uma grana Eu queria pegar a Shopper Road, na verdade Só que eu queria pagar a vista E não rolou de pegar a Shopper Road Porque eu não tinha a grana completa Eu encontrei essa intrudazinha Ela tava 5,500 Eu dei uma choradinha Paguei 5,300 Na moto na época Em maio do ano passado E, cara, a moto é espetacular Na cidade... Você é o segundo ou terceiro dono? Segundo dono Segundo dono A antiga moça chegou Eu tinha tirado da concessionária E, cara, a moto é ótima Na minha mão ela já chegou a fazer 40 km por litro Que é muito bom pra moto carburada Uso urbano, né? Uso urbano não tem o que reclamar dela É perfeito Mas você já fez várias viagens com ela? Já fiz várias viagens A mais grande que eu fiz foi essa agora Pra Aracaju Mas antes disso Eu já tinha feito congarupa Pra Ituberá Que são 311 km daqui De Salvador Mas e de volta? Não Só de ida Não, então é a mesma coisa Você fez 700 É, você fez 700 e poucos km e de volta Guerreiro, viu, cara? Porra, com garupa Descia com 100 e subia com 60 Agora uma coisa que a gente percebeu E aí, vamos lá Vamos puxar a orelha dele Quando a gente chegava Numa ladeira Ele não ia Ele não largava a moto E descia o cacete, né? Ele não descia a ladeira Ele ia devagarzinho Ele diminuía pra descer a ladeira E a gente botava a mão assim Vai, pô, vai E ele não Ele descia super prudente Prudente pra caramba, né? Já tava 10 mil RPM, velho A moto E ele não ia A gente, velho Que raiva Ele pensava na moto Ele cuidava da moto Eu não vou passar aqui, não Devagarzinho Seu moto papocar Legal, legal Vai papocar, não vai Mas e se papocar assim? Então a pessoa que quiser comprar essa moto Dá pra viajar? Dá, tranquilo Dá pra viajar ainda? Você vai num ritmo 80, 90 Você chega numa boa É econômica Você fez a média na estrada? Na estrada A ida deu Eu fui aí A gente foi enrolando mais o cabo Ela fez 30 Quer ver? 40, desceu pra 30 Eu achei absurdo Só que na volta Ela fez 35 É, porque a gente foi 90, né? A gente foi bem maneiro A gente também tem as esticadas 100 Você entendeu? Ela fez 35 Mas na ida Você deixou a gente pra trás Em alguns momentos Eu deixei vocês pra trás? Você só com moto grande, rapaz A gente não rodou de 90 Você esticava e ia embora Você esticava e a gente segurava Depois esticava e acompanhava Depois que a gente esticava e acompanhava Você gastou mais Ó, eu queria que você me falasse dos benefícios Vamos lá Você colocou banco diferente ou já veio? Não Na verdade eu já comprei ela com o Banco Comfort A antiga proprietária que colocou Eu só coloquei aquele descanso pros pés ali Que era um perigo É um perigo Na verdade eu acho que foi por causa disso É um perigo galera Recomendo que quem comprar essa moto Tire essa zorra Tire isso aí Isso é um perigo Não é legal Principalmente porque ele não é retrátil Então isso é um perigo Um perigo mesmo Porque quando você faz uma curva Se você deitar demais Se você deitar demais Isso aí se torna um Aconteceu comigo É Se torna um obstáculo E aí pode ficar no chão E a moto vai Quer dizer, fica e você vai Então Perigoso, tá? Cuidado Você colocou isso aqui? Eu e aquele mal acabado ali A gente fez esse negocinho aqui Fazedor de caldo de cana Vocês fizeram isso aqui? A gente fez PVC mesmo? Eu só deixo a redinha aí Nas viagens eu coloco ferramenta E prendeu como? Como foi que você prendeu? Primeiro eu tinha colocado Ah, são as abraçadeiras de aço Pintou tudo com Tinta spray mesmo Ficou lindo Eu tinha colocado um porta cadeado aqui Só que com a vibração O cadeado ficava batendo e quebrava Aí eu tirei e deixei assim mesmo Se eu não coloco nada importante aí Então eu vou falar Toda cromadinha Sem ferrugem Não tem ferrugem Tem ferrugem? Tem uns pontinhos de ferrugem Tem? Onde? Aqui assim Aqui não Porque esse aqui tá novo Você tá falando coisa de latão Eu tô falando de cromado Não tem Ah, cromados não É isso Porque latão Não adianta, cara Latão você vai ter que ficar dando banho de WD o tempo todo É tipo um fusozinho aqui assim É latão, pô Isso aqui Tá, mas na parte cromada Vamos lá Na parte cromada Você corrigiu tudo Tudo que tinha de probleminha Você corrigiu Não tem uns raladinho ainda Aqui assim Tem? Tem um raladinho na aba do farol Fale todos os detalhes pra pessoa saber No retrovisor também tem Certo Tem ralado Tem ralado aqui Bem levinho O paralama tá todo zero Zerado E tem um detalhe aqui também No Protetor de escapamento Ralado também Ralado também Tá Fora isso Fora isso tá todo zero Mecânica Mecânica tá perfeito Eu sempre faço o possível pra manter essa moto funcionando 100% Porque eu uso ela pro meu dia a dia Eu não posso ficar sem moto Você usa todo dia Todo dia Pra ir trabalhar, voltar Quanto é que você tá gastando por mês nessa motocicleta? De gasolina, você diz? É, vamos falar de gasolina Tem mês que quando eu rodo pouco eu gasto 60 reais 60 reais Se eu for só pro trabalho e voltar eu consigo ficar com um tanque Então a pessoa que pega ônibus todo dia gasta em torno de quanto? 180 180 É porque Rodrigo é uma calculadora humana Quase 190 Ele é um computador humano Ele repim todas as informações A máquina de costura em casa pra mulher costurar E vai trabalhar de ônibus Porra, você é miserável Eu gastava mais de 200 reais de passagem de ônibus Pô, antes, por mês Aqui você gasta 60 No máximo, deu um estouro aí Estouro? Tem meses que quando eu rodo muito Que eu saio do Salvador todo Fora as viagens Só em Salvador Já cheguei a gastar tipo 120, 150 reais É, tá engraçado 120, 150 reais 150 reais de gasolina O óleo dela Eu boto o Motul 20,50 O mineral É 30 reais o litro E lembrando que você faz toda a manutenção dela na RL Na RL Na RL Motos Recomendação de Chico também Mas, vamos lá Então você faz a troca de óleo dela a cada... Quantos meses? Três meses? Cara, não Tipo, como eu rodo muito Geralmente já é um mês e meio E há dois meses eu já troco o óleo Porque eu rodo com a de... No máximo eu não passo de 2.000 km com o óleo no Motul Entendi E aí você gasta quanto? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as pessoas que têm interesse em ter uma moto dessa Ou até querem adquirir a moto Essa moto aí Que está à venda, pessoal Lembrando 4.500 reais Não baixa mais do que isso Para elas terem uma ideia de quanto ela custa por mês Ou a cada dois meses Você gasta quanto? Por mês aí você não vai gastar... Se você pousar só no Urbano Você não gasta mais de 150 reais 150 reais? Dá quantos litros de óleo? Um litro só de óleo Um litro? Só faz um litro de óleo Mas quanto você faz a manutenção? Você faz o que? Troca de... Filtro de ar? Filtro de ar é lavável Você não troca, você só lava Aí na RL a revisão dela é 80 reais Filtro de óleo? Filtro de óleo eu troco... A cada troca de óleo Eu troco junto com óleo O filtro de óleo já cheio de 5 reais, Chico É mesmo? Já cheio de 5 reais Esse... Que ano ela é? É 15 e 16 15 e 16 Ela já tem um painel que é Um marcador de marcha, né? Não, sempre teve Um marcador de marcha na intruda? Sempre? Sempre teve É porque tem alguma diferença De um painel? Tem, tem... Antigamente era aqui em cima Tá, isso O marcador de marcha É isso Não era assim completo O velocímetro é um O RPM é outro É essa diferença Que eu acabei me confundindo Repete aí, por favor, Matheusinho O velocímetro Ele era separado Do marcador de marcha Que era aqui em cima E do RPM também Eles eram todos... Agora é um conjunto só Esse é o último modelo dela? É o último modelo da intruda Liga aí Foi até 2016 Tá Quase não tá bagulho Comparado às outras aí Isso aqui é o que, Natan? Porra aí Agora Máquina de minar Máquina de minar Silêncio total aí, mano Silêncio total Agora Pode desligar Deixa eu dar uma dica agora A dica é do tio Chico Eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se é pra esse lado Ou pra esse lado O vídeo da intrudinha Mais safada do Brasil Aquela ali é Thiago Betio Thiago Betio Então se você Quer transformar Essa moto Numa segunda intruda Mais safada do Brasil Entre em contato com ele Tá aqui na descrição O WhatsApp dele Eu tenho até ideias, viu? Pra fazer uma intruda Safada também Porque não é caro Lembrando O guidão desse aqui Você compra no Mercado Livre De 14 polegadas Ou 12 Acho que de Betio Era 12 polegadas Não lembro Será 14 ou 12 Ele usou O O flexível Do freio dianteiro De uma Não Foi uma XR200 Da Honda Plug and Play Então esse flexível aqui Ele usou Esse flexível Ele usou Isso num guidão Super alto Tá Ele usou Da XR200 Da Honda Plug and Play Tá O cabo Ele teve que fazer Aí não teve jeito mesmo Teve que fazer Mas já vem de kit pronto No Mercado Livre Já tem Já tem Cabo de acelerador RPM Afogador Já tem todos os cabos E aí galera Dá pra fazer uma segunda Intruda Safada Por quê? Você bota um Um guidão Seca-sovaco Dá pra colocar Um comando avançado Que tem Não sei se é Dá Lavas Cara tem Wings Custom Dá Lavas Tem muita Dá Lavas Ó que bonito Dá Lavas Dá Lavas Gostei Gostei E você coloca Comando avançado Pra Se você tem Dois metros de altura Tipo esses caras aqui Barbosa Antônio Rodrigo Meu colega de novela Se você tem Essa altura Cara Não importa Você bota o comando avançado Já foi E aí o que mais Tinha no adbeto Tinha um escapamento aberto Que eu não recomendo Mas galera Dá pra fazer Bagunça nessa moto Por 4.500 reais Então tá aqui Se você tem interesse Entra em contato Com esse rapaz aqui Que é meu afilhado Eu vou deixar seu whatsapp Até vender Quando vender eu tiro Mas tá valendo galera Então envia Pra o Brasil inteiro Por sua conta Então se você É de qualquer parte Do país Você quer essa moto Eu também vou deixar Aqui na descrição O meu parceiro De transportadora A transportadora Parceira aqui do canal Que é a Transcar Então eu vou deixar aqui Eu sempre envio As minhas motocicletas Pela Transcar Então eu vou deixar aqui Vocês vão entrar em contato Com a Transcar Vai falar que é meu inscrito Inscrito Tio Chico Eles vão dar desconto sim Então se você For de qualquer parte Do país E quiser fazer O orçamento De envio dessa moto Daqui de Salvador Pra tua cidade Entre em contato Com a Transcar E diz que é meu inscrito Pode pedir desconto Que eles dão Tem desconto mesmo Já comprovei É, tem desconto É legal E você entrou em contato Pra poder ver A Himalaia, né E aí eu vou fazer a pergunta Vamos lá A gente fecha o vídeo Você vai pegar a Himalaia Você quer mesmo Que eu pegue a Himalaia Eu quero Eu falei pra ele Que eu queria pegar Uma FZ25 Ele quase me bateu Pega não Pega não Galera, o que vocês acham? Deixa aqui Deixa aqui no comentário Ó, eu tô em dúvida Entre a Lander A FZ25 e a Himalaia Que é uma dessas três Deixa aqui no comentário Eu vou deixar que vocês Ele acompanha o canal, claro Eu vi os comentários Da máquina de costura Da máquina de costura De Antônio Rodrigo Então deixa aqui Ele tá na dúvida Himalaia FZ25 FZ25 Aquele malacabado Ali já teve Que agora ele tá Com essa moto aqui Essas Z400 Que é boa, claro Vamos lá De novo Himalaia A FZ25 E a Lander Ou a Lander 250 Eu falei pra ele Ou Lander Ou Himalaia Porque eu gosto muito De viajar Eu acho melhor Uma moto mais alta Mas eu ainda Prefiro a Himalaia Aí a gente Entrou em contato Com o pessoal Da Royal Brasília Ficou quanto? Conta aí pro pessoal Cara, se eu não me engano Ficaram 48,485 Com 3 mil E uns febrados de entrada E o frete? Já tá tudo em clube Ah não, o frete a gente A Transcar Ficou mil reais Pra enviar Eles vão cobrar Uma taxa de 150 Pra ir buscar Na concessionária Não ficou caro não Não ficou caro Não ficou caro O da Royal Infed Falou que Geralmente pra enviar Pra Salvador Ele já tinha lá Anotado Não sei Ficava 1250 reais Então o pessoal Da Transcar Realmente faz um preço Diferenciado Pra meus inscritos E a gente também propôs De você ir Pra Alibuzu A gente Nós todos íamos Pra Essa turma toda aqui Que são os meus irmãos Todos eles Barbosa Nem sabia disso Mas ele vai também Não é não Barbosa? Tá no bolo Você nem sabia disso Mas vai também E a gente E a gente ia Pra Vitória Da Conquista Esperar É pertinho Pra Himalaia E a gente Esperava ele Pra fazer Aí você faria A troca dos Mil quilômetros 500 quilômetros Que dá mais ou menos Isso né Ou não Não Aí seria pra Desculpa Luiz Eduardo Os 500 quilômetros Aí eu não teria como Ir pra Vitória Porque eu vinha por cima Eu ia passar por lençóis Luiz Eduardo Mas se eu pegasse em BH Eu ia passar por Vitória Então galera Deixa aí o comentário De vocês O que vocês acham Himalaia Lander ABS Ou Fazer 250 Tá aí E se você quer comprar Uma futura Moto projeto Futura Intruda 2 Mais safada Do Brasil Tá aí ó 4.500 reais 43.000 quilômetros Ah é 43.000 quilômetros 2.016 Vamos lá 2.016 43.000 quilômetros Você rodou quanto? Na minha mão 23.000 23.000 Você pegou lá Com 20.000 rodados Moto impecável Nada a fazer Tá É só rodar Colocar Se você quiser vir buscar Também Não tem desconto Tá pessoal Mas se quiser vir buscar Pode vir buscar A gente faz matéria Inclusive E é isso Tá Dá pra fazer um projeto massa Espero que você Consiga vender logo Pra gente poder pegar E sair malar Eu tava Pegar a estrada Tá vendo só Rapaz Valeu meu irmão Obrigadão viu Galera Deixa aí Apoia-te o Chico Himalaya Beleza Mas deixa aí O comentário de vocês Lander Fazer Ou Himalaya Valeu galera Valeu pessoal Valeu Obrigado Beijo E aí Ótimo Lander E aí E aí E aí